Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o WG Gamer e eu te trago mais um vídeo de Codium By. No vídeo de hoje eu vou estar testando a DRH. O pessoal falou pra mim testar ela aqui, que é essa arma que tá muito forte na ranking do multijogador. Então fiz uma classe pra ela e resolvi testar aqui pra vocês. Vamos lá, a classe que eu montei pra DRH foi essa. Deixei ela um pouquinho pesada, até 65 de mobilidade é boa. Mas tá com um ótimo alcance, uma ótima precisão e um ótimo controle também. Tá muito forte essa arma, tá rapaziada? Então vamos lá, eu coloquei o cano atirador OWC, coloquei o coronha de ataque MIP, laser OWC. Coloquei no cabo a fita aderente granulada e a munição que é o segredo. Eu coloquei o carregador OTM de 30 projéteis. Ele, além de aumentar 10 balas no pente, ele tem um multiplicador de dano em partes do corpo. Cara, isso daqui deixa muito roubada essa arma. É melhor do que esse outro aqui do lado, tá vendo? Só que, tipo assim, ele diminui bastante ali. Ó, de 69 de mobilidade, ele cai pra 65. E o controle, ele, de 64, ele cai pra 59. Porém, fica com um dano absurdo ali no peito, na cabeça e nos braços, rapaziada. Vocês vão ver que top que é esse carregador. Eu prefiro utilizar esse, caso você queira mais controle e mais mobilidade, utilize isso. Eu ainda prefiro esse. Então, vamos lá. Ah, essa arma aqui tá muito bonita com a skin de diamante, velho. Olha isso. Olha isso, que top, velho. Só que eu vou jogar com a skinzinha padrão dela. É, Rebreater. Skin épica. Então, bora lá. Assim que achar a partida aqui, eu volto com o restante do vídeo. Bora lá, rapaziada. Deixa eu a partida aqui, mata, mata a equipe. Vamos tentar ir pra standoff. Vamos testar essa DRH. Será que é o novo meta aqui das Assaults na Season 2? Cara, essa arma aqui é muito bonita, o design dela. Vai vendo a cadência dessa DRH, hein. Não, 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 não. Ah, ele sabia que eu tava ali. Como que esse cara sabia que eu tava ali? Não, 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 não. Olha, a DRH cantou aqui no... Abrindo a mira e a hipfire. Ah, é. Ah, é. Ah, é. Ah, é. Ah, é. Ah, é. Cara, que arma forte. Ah, o cara aqui embaixo, velho. Não, 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 não. Não, não. Ah, está perto. Ah, está perto. Alde mais. Alto emomezo. Ah, está perto. Ah, está perto. Ah, está perto. Shoot Blade nem dá, é não, é CBR ainda Nossa, peguei na granada ainda, que cagada Enemie down Target checker almost complete, keep it up Hunter killer drone, ready for deployment Predator missile on standby Lightning strike is ready Esse aqui já era Ah, pode ser o mato Peguei E GG rapaziada Cara, não ficamos no MVP por causa do rank de morte O Claudio jogou demais também, M16 aí Nossa, ele tá jogando com a M16 de rajada ainda, olha E aí rapaziada, o que vocês acharam dessa DRH? Entra pro meta ou não entra? Cara, que arma forte, que dano absurdo Mata ali com até 3 tiros E deixa eu ver o porquê eu não peguei MVP, rapaziada Tô indo pra quase Grandmaster 4, hein? Nossa, eu morri, eu fiz 17, que ele fez 17? É, eu morri 8 vezes e ele morreu 7 GG jogou muito, então essa daí foi a gameplay de DRH, rapaziada A DRH destruindo aí na ranking do multijogador Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, inscrevam no canal, se não for inscrito E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho